A terra é que se quer, é a terra nossa Contestar não há quem possa, o que dela a gente diz És Itapemirim, amor perfeito Desse amor que anima o peito Faz a gente ser feliz Cidade do interior, como tu estou pra ver Com todo esse humano calor Que nos faz melhor viver Tens cana de açúcar do vale As fraldas do litoral Por isso é que és doce Por isso não tem nada igual Na praça da Vila Matriz Lembra a colonização Teu povo conserva feliz A memória do seu barão E ali nas areias, oh gente As praias em frente Esperando por mim São coisas São coisas, tudo isto são coisas São coisas, de Itapemirim Cidade do interior 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 Cidade do interior